Fala rapaziada, eu sou o Sérgio Maribu, tô há quase 50 anos no Jiu-Jitsu e faço a seguinte pergunta pra você, como trabalhar com o Jiu-Jitsu, com essa mudança toda que aconteceu nessa linda arte marcial? Fica até o final desse vídeo. Bom rapaziada, eu comecei no Jiu-Jitsu há muitos anos atrás, na década de 70, né? E vi essa transformação toda que vem acontecendo, no começo da década de 70, a gente usava muito a parte de judô pra ajudar nas competições Jiu-Jitsu, que eram raras as competições, e a gente gostava de competir, né? A gente tinha aquele lado competitivo, atleta, desportista, né? Então, mesmo tendo poucos campeonatos, quando tinha um campeonato ia todo mundo, eram poucas pessoas na época. Então, é o seguinte, se usava o judô. Com o passar do tempo, né, esses campeonatos modernos aí, principalmente do ADCC, flow grappling e tal, se desenvolveu a necessidade de se treinar sem kimono. Então, o judô, que a maioria das que elas são pegadas no kimono, você passou a treinar, se passou a treinar o wrestling, né? Então, cara, as coisas foram mudando. Nos meus tempos, a gente treinava sem kimono por um confronto, por uma defesa pessoal. Se eu tivesse que sair num combate com alguém, por alguma razão, um vale-tudo, vamos dizer assim, era esse o estilo que a gente treinava o sem kimono. O sem kimono era com vale-tudo, qualquer parada com qualquer lutador. E hoje não, hoje o sem kimono virou uma parte esportiva, como já era antigamente a luta livre. Mas nós, do jiu-jitsu, nunca entramos em campeonato sem kimono. A gente treinava sem kimono para um confere se tivesse acontecer, mas não para competir, para fazer ponto. E o jiu-jitsu com kimono, a gente tinha regras e tal, que era para a gente se distrair. Então, isso complica um pouco, porque o professor novato, o professor que a maioria entrou no jiu-jitsu depois do Royce Grace, lá no Estadual, depois de 95, eu estou contando uma parte do jiu-jitsu desde 75, 20 anos antes, né? E as coisas foram mudando, estamos em 2024. Então, a maioria dos professores aprenderam já o jiu-jitsu esportivo. E a maioria dos professores da minha época, né, ficam assim, meio alterados. Pô, esse negócio de cair de bunda, essas lapelas todas, segurar na faixa, botar o pé por dentro do kimono, o pessoal não aceita muito. Mas eu, como quero continuar trabalhando com jiu-jitsu, eu tenho que acompanhar essa evolução. Sem esquecer o jiu-jitsu que me foi passado com a defesa pessoal, né? Que é para o seu self-defense. Então, o que acontece? É, se eu aconselho vocês, eu tenho um curso meu que explica tudo, conta tudo. Desde o jiu-jitsu esportivo, ele mostra jiu-jitsu esportivo, mostra a defesa de paulada, defesa pessoal, de agarrão pela frente, agarrão por trás, gravata. São coisas que você precisa. Num barco, quando você entra num barco, tem aquela boia ali debaixo do barco. Todo barco tem uma boia. Até no avião tem uma boia, cara. Porque caso você precisar, você tem como usar aquilo ali. Tem que saber usar. Então, a defesa pessoal, caso, é igual um seguro. Você entra num plano de saúde, você não quer ficar doente. Mas se você ficar, você tem teu plano de seguro ali. Seu plano de saúde. Então, o jiu-jitsu, defesa pessoal, também é o seu plano de saúde. Se um dia você precisar, você está, mais ou menos, sabe como se proteger daquela situação. A prefeita está na tua casa, invade, está com a tua mulher, teu filho. Claro que você não vai atacar o cara. Mas se tiver uma oportunidade, você sabe o que fazer. Então, eu acho que a defesa pessoal é muito importante. Como o jiu-jitsu esportivo, o wrestling hoje para o professor de judô. O judô também, muitas vezes eu falo com os faixa preta e nunca não sabe o nome das quedas do judô. Isso era muito difícil de acontecer nos meus tempos, né? A gente sabia o nome das quedas, porque fazia parte, ajudava a gente a lutar. Então, o que eu aconselho a vocês, tem um curso, Escola de Jiu-Jitsu Online, o meu curso, né? Que eu, porra, conto um montão de coisa, mostro um montão de coisa, falo exatamente as coisas que eu estou falando também. Um curso de mais de cinco horas, tem bônus. Bônus de defesa pessoal, inclusive. E golpes traumáticos, que é uma coisa que a gente usava muito nas antigas, né? Golpes traumáticos, como cotovelo, pisão, cutelada. Coisas que não valem, às vezes, nas regras, mas vão te salvar, né, cara? Hoje se mostra muito isso no Krav Maga, mas no Jiu-Jitsu também tinha vários golpes similares. Não golpes para matar o cara, mas golpes que você podia se safar de uma situação boa, né, cara? E ter um golpe bom, traumático, como um soco, uma cotovelada, um pisão. Então, isso tudo está no meu curso, Escola de Jiu-Jitsu Online. Eu acho que vocês deveriam, está na minha bio aqui no Instagram, né? E eu faço, esse vídeo vai estar também aí, o link dele. Eu aconselho vocês, que são professores, tenham uma noção maior, porque vocês vão ter alunos de todos os tipos. O aluno casca-grossa, ele que só quer treinar. O atleta. Outro dia eu ouvi de um mestre de jiu-jitsu, ele falou, Meu irmão, depois que ganha a faixa roxa, eu mando para outra academia. Eu quero pegar os caras que gostam de jiu-jitsu, mas não tem coragem de entrar no jiu-jitsu, porque são frágeis. Os frágeis, vê um treino muito pesado, não vão entrar na academia. Então, você tem que ter horários divididos, né? Vai ter o horário para o cara mais frágil, o cara que nunca fez polichinelo na vida. Aí ele entra na tua academia, vê aquele pau-pereira. Porra, não vai. Eu mesmo, com 60 e poucos anos. Se eu for na academia ver um montão de ciborgue lá treinando, eu falo, cara, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho mais condição de treinar jiu-jitsu. Então, eu vou parar de treinar jiu-jitsu, porque eu não tenho uma condição física de 100 quilos muito forte. Não, eu tenho que procurar um local que eu consiga treinar com outras pessoas mais magras ou mais leves do que eu, ou até mais pesadas também. Vai depender do meu condicionamento físico. Mas o bom professor tem que saber casar essas duplas, tem que ter aulas diferenciadas, entendeu? Grupos diferenciados. Hoje, na minha academia, eu faço muita aula particular para aluno acima de 50 anos, para cara que nunca fez jiu-jitsu. Eu tenho alunos que nunca fizeram ginástica, cara. São advogados, médicos. E esses caras são interessantes você ter na tua academia. Às vezes, um bom aluno, pagando uma boa aula particular, você sobrevive. E, às vezes, 100 alunos pagando aquela... Nem quer pagar, né? Você fica com... Vai ter que ter mais de 100 para poder se sustentar. Então, eu costumo falar isso porque essa polêmica do jiu-jitsu que ele se transformou hoje nessa competição ferrenha, o condicionamento físico aumentou muito dos lutadores de jiu-jitsu. E, às vezes, a pessoa não tem esse condicionamento, não é atleta, mas gosta. Porque o jiu-jitsu, como qualquer esporte, como o tênis, como o futebol, ele deixa você jovem, porque você está ali com outros jovens, outras pessoas, fazendo o mesmo esporte. É como se fosse uma brincadeira. Eu costumo dizer que eu pego, pego, eu escondo, escondo. Você esconde o pescoço, esconde o braço, pega um braço, pega um pescoço. Então, você continua com a sua segunda juventude. Continua mais velho, né? Mas continua jovem, com a tua cabeça jovem. E, claro, que o preparo físico, a malhação, a natação, o aeróbico, isso vai cuidar do seu corpo. São duas coisas distintas. O esporte e a malhação, né? A malhação, você cuida do corpo, tanto a parte muscular, como a parte coração e pulmão. E a parte do esporte se sociabiliza. Você tem uma turma que faz a mesma coisa que você. Então, eu acho bacana você, como professor, e, cara, que quer se aprofundar no jiu-jitsu, tentar entender um pouco de judô, um pouco de wrestling, um pouco de kimono, um pouco sem kimono, um pouco de defesa pessoal, caso você precise. E isso aí, na escola de jiu-jitsu online, você vai conseguir ter uma noção. São cinco horas, cara, de muita experiência que eu tenho, de muitos anos nesse esporte. Eu espero vocês lá e até lá. Rapaziada, foi um prazer bater esse papo com vocês. Mas faça um jiu-jitsu completo. Agora, se você tem uma academia só de competição, você não precisa se preocupar. É só continuar evoluindo nos seus treinamentos de competição, no preparo físico, e vai nessa. Agora, se você não tem uma academia só de competidor, você tem que transformar essa academia pra facilitar a vida de vários tipos de pessoas diferentes. Entendeu? Então, o cara tá grande, com grandes marcas de jiu-jitsu. Isso aí continua treinando só pra competição e a pessoa que vai entrar lá vai com essa finalidade. Agora, você que tem uma academia menor, começou no jiu-jitsu depois, não tem uma equipe muito grande, você é obrigado a saber um jiu-jitsu completo pra poder dar aula pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio, pra sua tia, pro avô, pra avó. Então, eu recomendo que você tenha um conhecimento mais amplo. Tá bom? Fica com Deus, rapaziada, e até a próxima. Ouça-se! Fala, professor. Você sabia que as duas academias de maior sucesso no mundo ensinam defesa pessoal? Claro que existem equipes muito bem sucedidas, esportivamente falando, mas as academias mais ricas ensinam defesa pessoal. meu nome é Sérgio Malibu, oitavo grau na faixa coral. Eu convido vocês a participarem do meu curso Escola de Jiu-Jitsu online. Link na bio. Vejo vocês lá. Fusse!